Viva, malta! Cá estamos nós então aqui para mais uma simulação. Vamos então passar para a segunda mão da Liga dos Campeões, malta. Pois é, vamos então aqui despachar os oitavos de final. Vamos já despachar os oito jogos, apesar de, como sabem, agora os jogos estarem divididos por duas semanas. Esta semana começa já com o Porto a jogar em casa da Juventus. O Porto que, curiosamente, na primeira mão, foi a única equipa a ganhar em casa. Geralmente, como sabem, as equipas que começam a jogar em casa ficaram em segundo lugar nos respectivos grupos. Portanto, o Porto foi a única equipa a desafiar as probabilidades, podemos dizer assim, de a equipa principal, podemos dizer, a melhor equipa que geralmente ganhou o seu grupo, passar então para os quartos de final. Neste caso, então, o Porto, como eu digo, a única equipa a ganhar em casa e, por isso, vai em vantagem para a segunda mão. Para fazer a simulação hoje, malta, vamos então usar três saquetas aqui de cromos, Liga dos Campeões, e duas saquetas aqui de cartas. Estas saquetas de cartas não contêm cartas, por exemplo, nem do Porto, nem da Juventus. Já sabem que o Porto está presente na nossa coleção, mas estas saquetas, como podem ver, são saquetas de sete cartas, a custarem uma libra, estas saquetas são do Reino Unido. Portanto, não têm de certeza absoluta cartas do Porto, nem cartas da Juventus, como havia equipas italianas nas coleções da Matchatex. Vamos lá então fazer, mas obviamente que nestas saquetas de cromos aparecem, portanto, enfim, é ver então, obviamente que poderão não ter tantos golvos como têm as outras equipas, mas também acho que não importa muito porque continuam equilibrados, Juventus e Porto continuam a ter as mesmas probabilidades. Vamos então começar, vamos começar com as cartas. Como são maiores, ficam assim mais no fundo, e depois os cromos já dá para perceber melhor também a partir das cartas, não é? Portanto, dá para contar sem haver aqui enganos. Vamos lá então começar. Vamos começar aqui com uma carta do Tottenham. O Tottenham está, é na Liga Europa. Portanto, um código, vá para vocês, tomem lá, malta, já sabem que podem usar na aplicação, não é? Ainda podem usar, ainda lá está, e também têm lá agora as novas cartas da Matchatex Extra. Temos então aqui Chelsea para começar a marcar ao Atlético de Madrid. Eu hoje não vou, não vai haver aqui prolongamentos, nem nada disso, malta, vamos fazer só simplesmente uma simulação, como se fosse uma jornada normal, mas obviamente vamos comparando, não é? Vendo, por exemplo, o Chelsea com o Atlético de Madrid, o Chelsea ganhou fora, não é? Como eu disse há bocado, apenas o Porto ganhou em casa. Agora, neste momento, Chelsea passa a jogar em casa e a ganhar fora 1 a 0 ao Atlético de Madrid. Neste caso, aumentaria ainda mais a vantagem. Depois temos o Leicester, não vai contar, porque o Leicester está... Não, já foi eliminado também da Liga Europa. Temos então aqui Borussia de Monchengladbach a marcar ao Manchester City. Portanto, City tinha ganho, claro, porque, enfim, como eu disse há bocado, apenas o Porto é que não ganhou. Agora deixem-me ver aqui quanto é que ficou. Exato, perdeu o 2 a 0. Portanto, neste caso, continuaria ainda fora de prova. Temos aqui do Borussia Dortmund a marcar ao Sevilha. E também temos aqui uma carta do Real Madrid, que já sabem, emblemas que servem para defender possíveis golos. Neste caso aqui da Atalanta. Depois, esta deve ser a carta especial. Vamos ver esta primeira, que era aquilo que já vimos há bocado, do Tottenham. Portanto, também não vai contar. E agora sim, a carta especial vai para uma Rising Star, do Dagba. E esta, então, vai contar para a PSG. Cá está. A PSG que deu uma bruta abada, mas, já sabem, isto com a PSG é melhor não contar com, como se diz, com favas contadas, não é? Porque, enfim, como todos sabem, a PSG é perito em perder vantagens enormes. Vamos lá, então, e principalmente com a Barcelona. Por isso, não admiro nada. Que o Barcelona ainda possa dar a volta. Mas, pronto, um 4-1 fora de casa. Enfim, é muito complicado mesmo para o Barcelona. Mas vamos, então, passar para a segunda saqueta. Vamos terminar aqui, que dá para ver, com uma do City. Portanto, o City, pelo menos, vai empatar, aparentemente. Mas já vá, vamos. Portanto, este código fica para mim. Temos, então, agora, aqui, Manchester United, que foi eliminado na fase grupos. Andréas Pereira, ainda está, obviamente, na fase da Liga Europa. Depois, temos o Ayer, do Celtic. Também, obviamente, não vai contar. Este, sim, vai contar. Bakker, PSG, aumenta ainda mais a vantagem, 2-0, frente ao Barcelona. Temos aqui, do Bayern de Munique. Bayern de Munique, a ganhar Alásio. Na nossa simulação, Alásio fez aqui um brilharete do Caraças. Mas, depois, na realidade, uma avada do Caraças. Perdeu. Acho que foi 4-1, mas vou confirmar. Exatamente, 4-1. Portanto, o Bayern agora vai jogar em casa, campeão europeu. Tem as coisas facilitadas. Vamos já ver este, aqui, do City, não é? 1-1, frente ao Borussia Mönchengladbach. E vamos vir para ver as duas especiais. A primeira vai para o Real Madrid. Isco, 1-0 para o Real, frente à Atalanta. E, depois, Chelsea aumenta a vantagem, aqui, com a carta especial Star Player do Rüdiger. Portanto, ficou, ora, 2-0 neste momento, em termos de cartas. Vamos, agora, sim, passar para os cromos. E, aí, já vamos incluir, então, Juventus e Porto. Bora lá. Vamos lá. Portanto, isto está a correr o normal, por acaso, não é? Os grandes... Cuidado, aqui. Abri aqui estas saquetas. Enfim, já sabem que os cromos ficam sempre aqui. Podem ficar aqui. Acá está esta coisa do antirroubo. Enfim. Portanto, como eu estava, então, a dizer, agora Porto e Juventus-Japão já aparecem aqui nestes cromos. E, também, como eu estava, também, a dizer, isto parece estar a correr o normal. Não é as equipas mais favoritas, neste caso. Estão a ganhar todas, se não me engano. Sim, o City não está, mas já tinha ganho na primeira mão. Enfim. Portanto, só mesmo o Porto aqui, ver se encontraria aqui o suposto favoritismo da Juventus. Vamos já ver estes dois. Portanto, Miranchuk, locomotive, não conta. E a emblema vai para... Isto é o Krasnodar, não é? Isto é o Krasnodar, sim. Também já foi eliminado, claro. Agora sim, vamos, então, ver aqui. Passamos, então, aqui para City, que passa, então, a ganhar 2 a 1, cromo aqui do Aymeric lá a Porto. Depois temos Porto. Boa, Porto. Bora lá. Aqui é o que eu digo. O representante português tem que dar pontinhos para Portugal. Portanto, 1 a 0 frente à Juventus. Temos aqui, isto é Salzburg, também não vai contar. Real Madrid aumenta a vantagem. 2 a 1, ainda tem aqui o emblema. Aliás, 2 a 0 e agora 3 a 0 para o Modric. Portanto, depois temos Shakhtar, já foi eliminado. Bora, o Cidador, também aumenta a vantagem, com a Emrechan. E, por fim, o Bochavakis do Olimpiakos, que, obviamente, também não vai contar. Portanto, Porto a ganhar. Isto é um gol fora de casa. Portanto, o Porto também sofreu um gol em casa, aliás. Portanto, enfim, a Juventus tem que marcar 2 para levar para prolongamento. Mas, como eu digo, hoje não faço prolongamentos. É só mesmo como se fosse aqui uma jornada normal. Vamos já ver. Estou aqui os grandes. Londres primeiro, oi, mais um, Phil Foden a marcar para o... Aliás, duas vezes o Phil Foden, agora que eu estou a ver, está bem, é bizarro. Portanto, 3 a 1 para o City. Emblema do Zenit, não vai contar. E agora vamos ver, então, aqui os cromos. Temos aqui o Idrissa Gueye do PSG. PSG aumenta mais a vantagem, 3 a 0. A Talanta, não é? Não, isto é Clube Bruges. Eu sou um bocado parecido, mas pronto. Clube Bruges, obviamente, não conta. Temos aqui, também, o Elvedi. Monsengladbach, que vai reduzir para 3 a 2. Ferem que vários os unem e não conta. Danilo Juventus. E, pá, isto é que não. Mas, mesmo assim, o Porto ainda continua em vantagem. Se isto terminasse mesmo na realidade, o Porto passaria. Depois temos D'Ambrosio do Inter. Não vai contar. Este sim, já vai contar. Aliás, contaria, mas está aqui. Não esquecer o emblema do Real Madrid. Vai servir para defender este golo da Atalanta. E, por fim, Manchester United, o De Gea, não vai contar. Vamos à última saqueta, malta. Portanto, o Porto, a ver se aguenta esta pequena vantagem, mas suficiente para passar para os quartos de final. De resto, é o que eu digo. Acho que está praticamente tudo decidido. Portanto, o Cromo Grande vai para o Bayern, 2 a 0, frente ao Vásio. E o Brilhante vai para o Bruges, Rude Wormer. Portanto, também não conta. E agora, vamos virar. Vamos, então, aqui, ao Olympiacos. O Olympiacos também não conta, claro. Chelsea aumenta a vantagem, 3 a 0, Atlético de Madrid. Também a mesma coisa para o Dortmund, com o Giovanni Reina. Liverpool, este jogo ainda estava a 0, a marcar ao Leipzig. Depois, temos Lucas Hernandes, 3 a 0. Para o Bayern, o Bássaro também não vai contar. Karávayev, do Zenit, não conta. E, por fim, Ajax, também não conta. Eluminado na fase grupo, está a goiá fico. E, por uma luta, portanto, o Porto aguentou mesmo aqui esta vantagem na nossa simulação. Curioso que, se eu juntar as duas simulações, eu lembro que na primeira simulação, acho que ficou 0 a 0, não foi? Estou-me a enganar. Se calhar estou a trocar-me com outra simulação em que eu fiz o torneio todo. Mas, pronto, eu acho que sim. Acho que ficou 0 a 0 aqui neste caso. Isso queria dizer que, mesmo que juntasse as duas simulações, a da primeira mão e a desta segunda mão, o Porto passaria na mesma. Portanto, ficaria 0 a 0 em casa, mas depois aqui 1 a 1 fora. Ou seja, golvos fora, contado do Baralho. Neste caso, então, o Porto passaria na mesma, juntando mesmo com a realidade, passaria na mesma. Nas duas situações, o Porto passa. Portanto, é ver se na realidade isto acontece, não é? É simplesmente, e isto com muitas aspas, simplesmente, aguentar aqui a suposta pressão que o Juventus vai infligir ao Porto em casa. Mas, pronto, malta, resultados finais. 3 a 0 do Borussia Dortmund ao Sevilha. Claramente, Dortmund passaria. Já tinha ganho 3 a 2 na primeira mão. Isto, obviamente, que agora estou a buscar a primeira mão, na realidade, com a segunda mão simulação. Porque ainda não sei o que é que acontece, obviamente, na realidade. Aqui é o que eu disse à bocado. Portanto, o Porto passaria com este empate. A única equipa fora de casa, neste caso, que passaria. Ou seja, a única equipa que ficou em segundo lugar no seu grupo. Depois, temos aqui o PSG a ganhar 3 a 0 ao Barcelona. Se isto acontece, na realidade, o Barcelona sofre duas humilhações. Enfim. Depois, temos o Liverpool, que já tinha ganho ao Leipzig, por 2 a 0. Portanto, aqui o 1 a 0, obviamente, também dá valga passagem. A mesma coisa aqui para o Real Madrid. 3 a 0, frente à Atalanta. Já tinha ganho também na primeira mão. A mesma coisa para o City. 3 a 2 aqui. Já tinha ganho também na primeira mão. Acho que foi por 2 a 0. A mesma coisa aqui também. Eu acho que na primeira simulação, eu não sei se o Abásio ganhou 3 a 0 ao Bayern, aqui na primeira simulação da primeira mão. Mas, se calhar, se que é passacinho, tínhamos que fazer prolongamento, não é? Neste caso, juntando com a realidade, claramente, o Bayern dá aqui uma abada no total de 7 a 1, frente ao Abásio. E, por fim, Chelsea também já tinha ganho em primeira mão, também ganha aqui. Por isso é o que eu digo hoje. Hoje foi tudo muito simples, malta. Os favoritos ganharam todos, exceto aqui o jogo da Juventus contra o Porto, que é o que se espera que o Porto realmente seja a exceção da tal equipa em que ficou em 2º lugar, ser a única equipa que ficou em 2º lugar a passar para os 4º de final. Veremos se é mesmo isso que acontece. Espero que não tenham gostado aqui do vídeo, malta, sim, já sabem. O vosso gosto é muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro. subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito, encontramos-nos até em mais vídeos, ok, malta? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.